Olá, a mensagem do vídeo de hoje é você pode ser. Primeiramente, esqueça, deixe pra lá, se desapegue, se desconecte de tudo que trouxe alguma sensação ou percepção negativa sobre você. Seja aquela pessoa que fez você se sentir desprovida de inteligência, seja aquele ex-parceiro ou parceira que fez você não se sentir importante, não fez você se sentir bonita, seja algum comentário, algum bullying que você já sofreu. Então, tudo aquilo que você passou, que fez você desacreditar em você, em qualquer nível, de qualquer forma, te desvalorizou de alguma forma, esqueça, se desapegue, deixa pra lá. Porque o que importa é o que você pensa a respeito de você, o que você sente a respeito de você. Então, comece acreditando, visualizando e falando pra você mesmo. Você pode ser. Sim, você pode ter o corpo que você desejar, conseguir o emprego que você quiser. Você tá feliz, satisfeito do emprego que você tá? Se não, vai atrás daquilo que você sonha no emprego que você deseja, no relacionamento que você tanto quer. Seja aquilo que você deseja, acredite em você. Tudo começa pelo pensamento, pela visualização e potencializa e realiza pelo sentir. O sentir que pode, o sentir que consegue, ele é muito mais forte até mesmo que a visualização e o pensamento. O coração é cerca de 60 vezes mais potente em termos de vibração eletromagnética do que o pensamento. Então, além de ver, de visualizar, de mentalizar, sinta que você pode ser tudo aquilo que você desejar. Nada é mais importante do que você. Acredite na sua capacidade, não há limites, não há impossível, não há barreira, só dentro da sua mente. Busque a autoconfiança, a segurança, você pode. Elimine o não da sua vida. Pare de dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Mas elimina o não da sua vida. E comece com, eu posso ser. Você pode ser. Tudo aquilo que você desejar. Você, somente você. É o seu Deus ou o seu carrasco. Tudo depende de você. Seu maior inimigo é você. Então, enfrente seus monstros, enfrente seus fantasmas. Derrote o seu inimigo interior de medo e insegurança. Acredite em você. Você pode ser tudo o que desejar. Esse é o recadinho do vídeo de hoje. Então, você é o seu maior bem. Para você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, que quer viver bem e viver melhor, transformando a sua vida, entre no meu canal, doutora Michele Cunha no YouTube. Se inscreva para ficar por dentro das novidades. Toda semana tem vídeos novos. Um grande abraço. Até o próximo. E lembre-se, você pode ser. Tudo o que desejar.